Às vezes ele tem a ver com coisas que precisam ser resolvidas entre vocês. Diz que é um momento que você busca mais por aquilo que te traz prazer, alegria, e criar um clima de desejo e interesse entre vocês. Benção, alma querida, ô alma bendita, vamos a você aqui agora, signo de Libra, que Deus te abençoe, que sejam belas as coisas que acontecerão no seu mês de fevereiro. Amém, Libra? No nosso, que eu também tenho no mapa, muito forte o signo de Libra, ó, tarô, lenormã ou baralho cigano. E vamos às previsões aqui pra você agora, a respeito do mês de fevereiro, que Deus te abençoe, que você tenha muitas realizações, ok? E pra quem quiser pular carnaval, vai com Deus. Cuidado com a bebedeira, ok? Vamos às previsões aqui pra você. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, cortando. Cortando. Deus abençoe. Signo de Libra. Previsões para Libra, referentes ao mês de fevereiro de 2024. Vamos lá? Libra, você passa por um momento, uma fase na sua vida, que você se sentirá uma pessoa mais conectada com a espiritualidade. Diz que tem coisas que você ainda precisará aprender. Carta do livro. O livro é o estudo, é o conhecimento, é você adquirir mais informação. A maioria aqui do signo de Libra, passará pela situação que você, você vai sentir coisas diferentes dentro da sua espiritualidade, que você precisará buscar informações e conhecimento. Nem que seja, às vezes, ah, eu sonho com alguma coisa, eu sinto que eu preciso buscar o significado desse sonho, por exemplo. E coisas assim. Uma grande dica para você, que vai pesquisar. Não pesquise em uma fonte só. Pesquise pelo menos em umas três fontes para você ter uma visão mais ampla. Mais de um site, mais de um livro, mais de um canal, se for o caso. Procure pesquisar igual médico. Se você vai ao médico, vai a um, te dá um diagnóstico. Vai a outro, às vezes te dá o mesmo, te dá um outro diagnóstico. Então, cuidado com informações vindas de um único lugar. Também cuidado com informações vindas de um único signo. Por isso que é bom você consultar seus outros signos. Mas vamos lá. Se você tem medo, tem temor. Não, aqui está mais para quem... Se você tem interesse em reabrir um processo. Ou, às vezes, ai, perdi, mas vou entrar com recurso, alguma coisa assim. Traz uma energia muito boa. A carta da criança. A criança, ela fala de alegria. Alegria ao conseguir esse tipo de coisa. Caso seja da sua intenção de reabrir um processo. De entrar com recurso. De recorrer e coisas assim. Ok? Traz a carta da criança aqui para você. Eu não falei aqui que você vai ganhar o processo. Aqui a previsão é simples e clara. Facilidade para reabrir um processo. Para entrar com recurso. Com respeito a alguma coisa. Mas não necessariamente para ganhar a causa. Aí é outra previsão. Ok? Vamos lá, então. Mais previsões para você. Muito forte a espiritualidade dentro da sua leitura, hein? Muito forte. É momento de mudar. É momento de mudar. Diz que a espiritualidade fará uma limpeza na sua vida. Carta da foice. A foice muitas vezes fala de limpeza. Coisas que serão arrancadas, modificadas. Mas aqui é mais a sua energia espiritual. Diz que você terá a facilidade dentro do mês de fevereiro de pedir que a espiritualidade limpe mais o seu espiritual. Por exemplo, às vezes você sente a sua casa com uma energia um pouco ruim. Faça uma oração porque aqui diz que a sua, que a espiritualidade atende pedidos seus. Principalmente referentes à limpeza. Limpar um ambiente. Limpar a energia de uma pessoa. Ai, a minha esposa está muito estressada. Quero fazer uma oração por ela. Para que ela fique mais leve. Mais calma. Mais tranquila. E coisas assim. Faça. Coloque nas mãos da espiritualidade. Ore. Recorra ao espiritual. Quando você for orar. Ore no positivo. Não ore no negativo. O que é orar no positivo? De modo positivo e afirmativo. Em vez de você falar assim. Senhor, tira todo o mal. Expulsa tudo o que há de ruim. Isso é orar no negativo. Porque você está falando coisas ruins. Retire todo o mal. Ranque todo o mal. Você está falando coisas negativas. O que é orar no positivo? Deus. Acalma o coração. Da minha esposa. Que a minha esposa vibre cada vez mais energias positivas. Alegres. Estou em alegria com a minha esposa. Com o meu filho. Com a minha família. O que quer que seja. Isso é orar no positivo. É quando você pensa no que há de bom. E não ficar pensando no que há de ruim. Que você quer retirar. Ok? Vamos então a mais previsões para você. Vamos. Só quero te lembrar. Arrebenta de dar likes. Gostei de ver. Subiu para terceiro lugar. Por isso que eu estou aqui. Com a sua previsão rápida. Porque até o terceiro lugar eu posto no mesmo dia. Os três primeiros eu posto no mesmo dia. Então entre o terceiro e o primeiro não tem muita diferença. Arrebenta de dar likes para continuar. Porque os signos que mais dão likes tem suas previsões com mais rapidez. Eu já vou passar a sua frase para você escrever aqui. A gente entoar uma energia maravilhosa. Como aqui na tua leitura já fala que você tem uma energia poderosa para pedir por limpeza espiritual. Então escreva a seguinte frase aí nos comentários para você participar dessa corrente e potencializar essa energia espiritual. Escreva assim ó. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Escreva assim ó. Glória a Deus. Aleluia. 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 Escreva assim ó. Profetizo vitórias. Amém? Profetizo vitórias. Você. Você profetiza vitórias na sua vida. porque Deus te dá licença espiritual para solicitar a intervenção de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então escreva aí nos comentários, profetizo vitórias, vitórias na sua vida. Escreva aí, vamos entoar essa energia e vou aqui a mais previsões pra você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diz que é um momento que você busca mais por aquilo que te traz prazer, alegria. Você quer observar e enxergar mais o lado bom da vida, que é o que a carta do Ramalhete fala. O Ramalhete, se você observar, ele é uma coisa bonita, é um buquê de flores. Coisas bonitas, você buscando mais a beleza que existe na vida, no mundo, nas coisas que você possui, tem, às vezes até mesmo o seu corpo, buscando mais o estético. Eu percebo esse desejo, mas é signo de Libra. Se você pesquisar, eu como sou astrólogo, o signo de Libra é um dos signos mais vaidosos que tem. Então é até um pouco normal fazer esse tipo de previsão pra Libra. E vamos lá, vaidosos no sentido estético mesmo, a beleza, querer ser uma pessoa muito bela e charmosa. Mas vamos lá, ó, cuidado, carta aqui do chicote. Chicote é uma carta que pode simbolizar desavença, briga, desentendimento. E aqui com alguém da família. Você recebendo, seja mensagem ou uma conversa, que você sentirá que o tom está áspero. O tom das palavras, ou as próprias palavras, tem uma certa aspereza. E você vai ter que ter sabedoria pra lidar com essa situação. Pede um pouco esse cuidado aí da sua parte, mas vamos lá. Vamos lá que eu tenho muito mais previsões aqui pra você. A que sai, vida financeira. Diz que você tem energias boas, carta aqui da árvore. Energias boas pra cada vez mais colher resultados. Porém, a carta da árvore, ela é uma carta lenta. Então você vai ter que ter atenção com a lentidão que existe dentro dos resultados que você quer obter, certo? Vida amorosa aqui, ó. Oportunidade de ancorar coisas e situações dentro da vida amorosa. Daqui a pouco eu vou explicar. Tanto vida financeira quanto vida amorosa. Eu passei bem rápido porque eu vou explicar muitas coisas, como você sabe, no decorrer da previsão. Mais assuntos de vida amorosa. Há chance de você melhorar situações dentro do amor. Carta da chave. Chave é o que você consegue melhorar, alterar, resolver, solucionar. Então traz essa energia aqui pra você. E vamos lá. É, diz que você tem que ter atenção. Não se importe tanto com o social, Libra. Porque eu sinto que você vai se preocupar mais neste mês com o social. Aqui é como se você quisesse ser aceito por pessoas. Quero pertencer a um grupo de amigos. Ou quero me aproximar mais de um grupo da família. Ou de alguma coisa assim. E toma cuidado. Carta dos ratos. O rato fala do cansaço. Você, muitas vezes querendo. Ou a vida te leva a você ter que aproximar de certos grupos com os quais você não se dará muito bem. Ou vai sentir que a situação é desequilibrada. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os seus limites. Não é? Nem todos os grupos de pessoas são para você. Às vezes um partido, um time de futebol, o grupinho da igreja, os vizinhos e coisas assim. Entendeu? Atenção com pessoas que você não gosta. Carta das nuvens. Carta das nuvens, a carta não fala isso. Mas a minha intuição gritou, então eu vou falar. Fala assim de pessoa que te traz dor de cabeça e você tem que saber filtrar quem você traz para a sua vida. Aqui me falou muito alto pela intuição. Alguém que te traz dor de cabeça, que fala coisas para você e essas coisas te deixam com dor de cabeça. Dor de cabeça é uma forma de falar. Alguns poderão aqui ter dor de cabeça mesmo, a dor mesmo. Mas é uma expressão que faz referência a você estar uma pessoa mais preocupada, de cabeça mais quente, mais nervosa. Você vai ter que filtrar muito as pessoas que você permite que se aproximam de você. Porque aqui eu já vi gente da família, aqui eu já vi muitas situações. Ó, tem mais previsões a te dizer. Só quero te dar um lembretezinho. Já pegou a sua consulta gratuita? Pois é, filho de Deus. Primeiro link que está aqui na descrição. Clica, vai abrir uma página com todas as explicações e lá já vai ter um botão para você clicar e dar início ao passo a passo para se consultar. Muito rápido, muito simples, muito fácil. Como a gente funciona 24 horas. Se você for lá, daqui a pouco, dentro de uns 3 a 5 minutos, tudo depende do quanto você é ágil aí para apertar nos botõezinhos, você já estará se consultando. Te aguardo lá porque eu tenho toda uma equipe de pessoas para poder te atender. Vamos agora a muito mais previsões para você? Então vamos lá. Ó, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos a muito mais previsões para você. Aqui também fala de uma pessoa que vai querer se aproximar de você. Uma pessoa que vai gostar muito de você. Ó, em alguns casos, uma pessoa interessada em vida amorosa que vai querer se aproximar. Em muitos casos tem a ver com energia de ex, mas eu vou falar de ex daqui a pouco, é que já apareceu aqui para mim, tá? Daqui a pouco eu explico mais para você. Signo de Libra. Eu tenho assuntos importantes a falar para você. Um deles, saúde. Saúde que sai a carta da cobra. Qualquer pessoa que lê carta sabe que a cobra muitas vezes fala de veneno. Em alguns casos, animais agressivos, mas também veneno. Cuidado, a maioria aqui tem a ver com veneno. Cuidado com o que você se alimenta. Lembrando que veneno pode ser um alimento que não faz bem para você e você come, você consome. Às vezes muito açucarado, às vezes com alguma coisa ali agrotóxico demais e coisas assim. Muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado porque aqui tem essa energia, tá? Presta atenção com o que você... A maioria aqui vai consumir alguma coisa que é assim... Ah, eu começo a comer isso e não fico muito bem. Ah, eu como tal coisa e me enjoa. Eu bebo tal líquido e me enjoa. Então eu tenho que parar de tomar aquilo que eu estou sentindo que eu preciso. A maioria tem a ver com isso. Coisas que você... Se você parar, você já sentirá dentro de algumas horas ou no máximo um, dois dias, você já sentirá alguma diferença. E você vai perceber que aquilo é um veneno para você. Entendeu? Se você toma muitos remédios, pode ser que seja algum remédio. Mas aí você tem que conferir isso com o médico, porque o médico é que vai saber te direcionar muito mais. Mas vamos lá, mais previsões para vocês. Se você tem causa na justiça, aqui traz energia boa, porém diz que você vai ter que despender recursos financeiros. Às vezes é para pagar o advogado, às vezes é para ir até o advogado, às vezes é para solicitar um documento que o advogado quer. O que quer que seja, mas em muitos casos aqui há um gasto de valores para você ver esse processo andar. De alguma forma. Vamos ver. Se você tem filhos, não tem uma energia ruim, tá? Carta aqui do Trevo de Quatro Folhas. Que aqui, até dentro do contexto, fala muito do seu filho, dentre duas, uma. Ou se você precisar de ajuda financeira, pode ser que esse filho te ajude. Ou pode ser que esse filho tenha alguma conquista material, que você vai ficar contente. Ai, conseguiu um emprego. Ai, ganhou um dinheiro. Seja na mega-sena ou seja na rua. O pai deu, ou o pai deu, alguma coisa assim. Mas diz que haverá essa alegria da sua parte, esse contentamento da sua parte. Bom. Eu teria outras previsões? Teria. Mas o que é mais importante de ser dito aqui no momento é isso, dentro de temas gerais. E agora eu vou a mais previsões para você. Ok? Agora eu vou as previsões a respeito das áreas principais. Quais são? Dinheiro, trabalho e amor. A começar por dinheiro, já estou aqui com o tarô na minha mão e já vou as previsões para você. Então vamos lá. Tarô na minha mão e o que eu tenho aqui para você? Vou te explicar. Vida financeira, signo de Libra. Como as coisas estarão aí para você dentro da vida financeira? Lembra que eu mostrei para você a carta da árvore? A carta da árvore, ela tem aspectos muito positivos, mas ela tem aspectos negativos. O negativo da árvore é a lentidão. A árvore demora para crescer, mas quando cresce, ela é difícil para arrancar. E muitas árvores duram muito mais até que um ano, né? Eu sempre falo que tem árvores que duram mais de mil anos. Eu ouvi falar que tem árvores que vivem de dois mil a cinco mil anos. Enfim. Ouvi falar, né? Mas eu sei que tem árvores que vivem mais de mil anos. Enfim. E é também por isso que a árvore representa muito a saúde. Mas, aqui em termos de dinheiro, fala de você com possibilidade de enraizar. O que é enraizar? É construir bases para o seu crescimento. É construir caminhos, construir situações e condições para o seu crescimento. Só que você tem que entender que a situação é lenta, porém ela é favorável a você. Aqui também fala de um acordo financeiro que você poderá fazer e que vai te gerar favorecimento. Na grande maioria dos casos, se você se relaciona amorosamente com alguém, esse acordo, ele vai favorecer. Pode ser um combinado. Ah, eu combino com a pessoa amada alguma coisa que a gente consegue economizar ou melhorar a nossa vida financeira. E coisas assim. Se você não tem pessoa amada, será uma pessoa. Mas, de certa forma, essa pessoa terá uma importância e relevância para você dentro do ambiente de vida financeira. Deixa eu embaralhar rapidinho aqui para você, porque este baralho já está muito embaralhado já. Então, eu vou embaralhar só mais um pouquinho. E já vou tirar aqui a carta para você de conselho. Duas cartas. Cortando, cortando e vamos lá. Ó. Ups. Escapou do meu dedo, hein? Carta 7 de Ouros. Que maravilha. Carta da Imperatriz. Imperatriz é crescimento, é abundância. Engraçado sair a Imperatriz, porque aqui fala de acordo, né? Acordo que será favorável em grande parte a acordo ligado à pessoa amada. E a Imperatriz, ela muda de vida financeira, geralmente quando ela casa com o Imperador. Ou seja, ela tem um acordo, no caso um acordo de casamento. Mas aqui pode simbolizar um outro tipo de acordo, é que por ser a Imperatriz me remeteu a essa situação e é interessante lembrar desse tipo de assunto, né? Aqui a carta 7 de Ouros. A carta 7 de Ouros, ela fala muito das oportunidades que você conseguirá observar. Aqui fala muito de situações que já passam pela sua vida, porque o 7 de Ouros, ele fala de algo que você já possui. Basta você perceber para então aproveitar. Que tem muito a ver ou com a pessoa amada ou com alguém. Algum acordo, algum combinado que você pode fazer, que vai favorecer você dentro de assuntos financeiros, tá? Esse favorecimento pode ser um desconto, pode ser uma facilidade, pode ser um combinado para economizar ou ganhar mais dinheiro e coisas assim. Então presta atenção e pela combinação ali de cartas, não é nada fora da casinha, sabe? É alguma coisa que já está na sua vida e você só tem que perceber para então aproveitar melhor através de algum combinado, de alguma organização específica. É isso que traz aqui para você em termos de vida financeira. Ó, agora a vida profissional para você que não trabalha ou que tem interesse em trabalho. Então se você tem interesse em vagas de trabalho, esta parte aqui da previsão é para você. Já, tu tem a oportunidade? Tem a oportunidade. Aqui até a carta do sol. Nossa, sol é brilho. Sol é uma das melhores cartas aqui do baralho inteiro para você. O baralho, o lenormão. Mas até do tarô, viu? Até o tarô tem a carta do sol. E a carta do sol representa também no tarô coisas muito boas. O sol é brilho, o sol é oportunidade. A luz volta a raiar para você. O sol volta a raiar para você. Aqui diz só que você tem que ser uma pessoa rápida e flexível com respeito às oportunidades. Não fique muito quieta, corra atrás e tudo mais. Quando você encontrar vaga, seja uma pessoa ágil. Porque aqui pede muita agilidade, porque existe uma porcentagem aqui de chance de você perder a vaga. Se você não for uma pessoa ágil, rápida, bala na agulha, como a gente fala. Tem que estar pronta para a situação. Aqui diz que você vai conseguir resolver situações problemáticas. Que vão fazer com que você se sinta uma pessoa mais livre para correr atrás de situações profissionais. Essas situações problemáticas, eu sinto por intuição, que na grande maioria tem a ver com problemas da sua vida pessoal mesmo. Entendeu? Alguma coisa que te impede. Por exemplo, eu tenho dificuldade de procurar emprego porque eu não tenho com quem deixar meu filho. E não dá para levar meu filho para todo canto. Às vezes você encontra uma creche, uma pessoa que pode ficar com seu filho. Você tem exemplos para você de outros que podem ser. Mas vamos lá. Esta é a condição, é a situação sua livre de novo trabalho. Vamos ao conselho. Carta aqui da Roda da Fortuna. E carta aqui oito de copas, certo? A Roda da Fortuna muitas vezes fala que você tem que esperar o momento certo, porque ela fala de oportunidades. Mas a Roda da Fortuna é uma carta rápida e ela fala de altos e baixos que remete muito aqui ao que eu falei, que você tem que ser uma pessoa rápida para pegar as oportunidades. Porque ao mesmo tempo que a roda gira para cima, ela também gira para baixo, que representa muito situações que acontecem com muita rapidez e que, portanto, você precisa se ajustar a elas. A rapidez da vida, a rapidez das oportunidades, tá? A carta oito de copas é a carta do desapego, do abandono, que fala muito aqui que você tem que ser uma pessoa rápida para abandonar de uma situação para outra. No sentido de ser uma pessoa muito flexível, ser uma pessoa muito ágil. É não ser uma pessoa apegada, ter rapidez para desapegar de certa situação. É isso que traz muito aqui para você. Então, guarda isso na cabeça, lógico, corra atrás, observe as tendências e quando identifica a oportunidade, corra bastante. Não tenha medo. A carta oito de copas fala para você não ter medo de trocar uma coisa por outra, entendeu? Desde que você tenha certeza ali, perceba que tem a base para você correr atrás da situação. Usa mais previsões para você. Ó, agora a vida profissional para você que já trabalha, que já tem aí um desenvolvimento profissional. Então, aqui sai a carta do urso. Muitas vezes o urso representa uma terceira pessoa, mas aqui não representa a terceira pessoa. Aqui representa você. É tempo de você descobrir o urso que existe em você. O urso, ele representa o poder. É uma carta de poder, de autoridade, de chefia, de liderança. É uma carta que fala assim, você tem uma grande capacidade que você pode perceber e começar a utilizar essa capacidade. Você descobrindo habilidades, você cada vez mais atingindo uma posição de poder dentro daquilo que você faz. Em alguns casos pode representar, ah, eu começo a liderar pessoas dentro do meu trabalho. Em alguns casos pode representar. Em outros casos, essa liderança tem a ver com liderar os seus próprios projetos. Ter autonomia dentro daquilo que você faz para fazer bem feito, com certa liberdade, com certo poder. Com certa propriedade, entendeu? Traz muito essa energia para você. Outra coisa, se você sente na sua vida profissional que você passa por injustiças, diz aqui que você tem a oportunidade de mudar situações que você sente que são injustas para um modo mais justo. Aí essa interpretação, ela é muito aberta, tudo depende muito de qual tipo de vaga, de emprego, de cargo que você tem, ok? Mas aqui fala de uma situação que você se sente como uma pessoa injustiçada e que você terá a oportunidade de mudar essa situação a seu favor. Ai, meu chefe, falaram coisas ruins de mim para o meu chefe. Ah, eu tenho agora a oportunidade de me aproximar mais ao meu chefe e mudar a impressão que ele tem sobre mim ou que ela tem sobre mim. Se tem um exemplo de muitos outros que podem ser, tá? Mas de modo geral é esta a situação que tem para você. Calma que eu vou tirar agora o conselho aqui para poder te passar mais orientações. Como conselho? Carta 2 de espadas, perfeito esse conselho para você. Carta 10 de paus. O 2 de espadas é você não olhar para fatores externos, você se concentrar em você, ok? Ou seja, a sua opinião é a mais importante, a sua cabeça é o mais importante, aquilo que você pensa, como pensa, como entende é o mais importante. Aqui diz que você já tem dentro de você o que você precisa para se tornar uma pessoa mais esclarecida e dar um bom direcionamento dentro do ambiente profissional. Tomar cuidado para não ouvir muito opiniões externas ou solicitar muito intervenções externas, porque a carta 2 de espadas fala muito que você já tem o potencial. Carta 10 de paus. 10 de paus fala de situações que não são muito fáceis, mas que são possíveis dentro do ambiente profissional. Então diz que você enxerga caminhos difíceis para coisas que você quer conquistar ou pôr em prática dentro do ambiente profissional. São difíceis, mas não são impossíveis, então tenha concentração dentro das suas metas aí, porque você terá essa possibilidade. Será difícil? Será difícil porque o 10 de paus fala de dificuldade, mas não fala de impossibilidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não desanime com respeito aos planos que você tem que são ousados e difíceis dentro do ambiente profissional. O que é que fala de você com capacidade para pôr em prática e realizar planos ousados e vantajosos para você. Glória a Deus. Estas são as previsões para você que tem interesse no andamento de assuntos profissionais, com respeito ao andamento de assuntos profissionais e agora eu vou a previsões para você referentes à sua vida amorosa. Preparou o coração, preparou a cabeça aí, abriu a cabeça para receber as mensagens, porque tão importante quanto as mensagens, são também as condições em que você se encontra entre elas, a condição mental, psicológica, para você ter abertura para receber a mensagem. Amém? Então vamos lá, mais previsões para você. Lembrando, esta parte eu vou falar sobre situações no geral e eu vou pontuar no decorrer da leitura para casos específicos de quem se relaciona, quem não se relaciona e tudo mais. Mas procura ouvir do início ao fim, porque muitas coisas eu passo que servem para a grande maioria do início ao fim. Ó, vida amorosa para você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o seguinte, signo de Libra, você está como uma pessoa lenta demais. Aqui sai a carta do lírio e para reforçar sai a carta do navio. Duas cartas que têm seus aspectos bons, mas aqui o que reverbera mais é o aspecto da lentidão. Pois é. Aqui eu vejo a grande maioria das pessoas do signo de Libra como pessoas que têm interesse, ou seja, você tem interesse em vida amorosa, porém você tem muita lentidão, representada por essas duas cartas, a lentidão. Então, a grande complicação que você tem, a princípio, é a complicação de observar mais o quanto você demora para tomar certas atitudes dentro da vida amorosa, ainda mais se a vida amorosa é do seu interesse. Aqui diz que você pondera muito, aqui diz que você zela muito para agir com equilíbrio para depois não se magoar, não se frustrar ou não ter situações precipitadas. E com isso você retarda muito certos acontecimentos dentro da vida amorosa. Você tem que prestar atenção com essas situações para poder transformar essas condições aí em condições mais favoráveis. Vamos lá. Tem essa situação toda, diz que você busca mudar você, até para confiar um pouco mais, porque essa lentidão, ela tem a ver principalmente com confiar. Demora para confiar nas pessoas, se for uma pessoa solteira, confiar em paqueras, se for uma pessoa que já se relaciona, demora a acreditar em certas coisas. Porque por mais que a gente se relacione, quando a gente se relaciona, nem sempre a gente acredita tanto na pessoa, nem sempre a gente confia tanto na pessoa, nem sempre a gente se entrega tanto na pessoa e você passará por uma fase que você vai ter dificuldade de ter essa entrega, essa abertura com tanta velocidade. Além disso, tem o teu lado positivo. Qual que é o lado positivo? Pelo menos ninguém te leva na conversa com muita facilidade. Pelo lado negativo, há uma certa resistência sua a viver coisas por conta de querer mais base, mais estrutura, mais sobriedade, mais certeza dentro da sua vida amorosa. Então tem essa energia aqui para você, você se relacionando, não teve interesse em ex, triângulo e o que mais for, tem essa energia aqui para você, mas vamos lá. Deixa eu ver, estou quase aqui trocando a posição das cartas. Vamos lá, ó, signo de Libra, você que tem interesse em ex. Saiu aqui, inclusive, a carta do coração, a carta do coração é a carta de paixão, de amor, de desejo, de afeto. Diz assim que tem um ex que ainda tem interesse por você, mesmo que você não tenha interesse em ex, tem um ex que tem muito interesse por você. Muitos aqui serão procurados por ex ou haverá algum tipo de demonstração do ex para com você, de que esse ex ainda não te esqueceu e tem interesse em você. Então traz essa energia, se você tem interesse em ex, está aí a energia favorável para você. Eu sinto até que essa pessoa vai procurar saber coisas da sua vida, então, se você quiser mandar indiretas, mande indiretas por redes sociais e coisas assim, que muitos vão ler essas indiretas. Muitas pessoas, muitos ex vão ler essas indiretas. Vamos lá. Vamos a mais previsões agora com um conselho para você. Carta, página de ouros, carta rei de, perdão, rainha de paus. Então, naipe de ouros, página de ouros, é hora de sair tanto do pensamento e começar a colocar as coisas em prática de modo devagar. Carta da rainha de paus, rainha de paus é uma energia boa, sexual, saudável, de interesse. Então aqui fala assim, para você desenvolver coisas dentro da sua vida amorosa que despertem cada vez mais o interesse. Porque já existe interesse, mandar indiretas, coisas assim. Não necessariamente já parte para o rola e rola, rale e rola. Para algumas pessoas terá, algumas pessoas sentirão essa energia do rale e rola. Mas no mínimo haverá um clima aqui de sedução. Porque a rainha de paus, inclusive, ela fala de nutrir, nutrir o desejo, nutrir a vontade. Porque o naipe de paus fala muito do desejo e da vontade. Então aqui é você criar situações e condições para cada vez mais atiçar essa pessoa e criar um clima de desejo e interesse entre vocês. É isso que traz aqui na previsão para você, em termos de ex. Você que tem interesse em outras coisas, tem interesse em vida amorosa, seja solteiro, seja paquera, seja comprometido e coisas assim. O que eu tenho para você? É o seguinte, a pessoa amada, ela passa por situações que ainda pesam para ela. Essas situações têm a ver com a vida amorosa, em certos casos têm, em muitos outros não. Diz que essa pessoa quer evitar certas discussões, quer evitar certas situações, você sentirá ela um pouco recolhida dentro da interação de vocês. Diz que ela quer melhorar a vida amorosa entre vocês, carta da chave. Ela quer melhorar as coisas entre vocês, ela quer fazer com que as coisas entre vocês se tornem mais leves, sejam mais leves, mais respeitosas. Então traz essa energia aqui que ela vai se esforçar para que as coisas cada vez mais deem certo. Dá a sensação que ela quer que você sinta alguma dor por ela, perceba alguma dor pela qual ela passa. Pode ser uma frustração dentro da relação, alguma outra coisa. Mas aqui fala assim que em muitos casos ela gostaria, ela quer e ela tentará compartilhar coisas que não estão batendo muito bem dentro dessa pessoa. Coisas que essa pessoa quer desabafar. Se você paquera ou quer paquerar, você encontrará uma pessoa que vai querer desabafar com você, vai enxergar em você uma oportunidade de se distrair dos problemas. Então você veja se compensa ou não compensa encontrar uma pessoa, conhecer uma pessoa desse tipo. Basta se abrir porque aqui não é energia ruim. Só há energia ruim se você for uma pessoa que quer as coisas de modo muito rápido, principalmente por conta dessa carta do navio. Diz que não é tempo, não é momento de sentir que as coisas acontecem com muita rapidez. O navio demora para chegar no trajeto dele geralmente, por isso que é um navio grande e tudo mais. E assim você tem que prestar atenção nesse sentido dentro da sua vida. Bom, de modo geral são essas as questões, são esses os assuntos. Diz que você tem um certo ressentimento por coisas que você não conseguiu resolver em relações passadas. E agora eu sinto você como uma pessoa que quer se dedicar mais ao amor, até para sentir aquele gostinho de eu dei o meu melhor. E se não der certo, é porque não tinha que dar e coisas assim. Eu vejo, eu sinto você muito nessa situação. Porque o seu ambiente favorece essa energia e favorece esses cuidados, tá bom? Bom, então essas são as previsões, essas são as previsões para você. Agora eu vou tirar o conselho. Independente se você se relaciona ou não. Dá para viver coisas muito alegres e felizes? Espera lá que eu vou dizer para você. Carta aqui, três de espadas. Carta da força. Três de espadas é a expectativa e também os medos e temores, tá? Diz que você não adianta. Você está com uma pessoa muito lenta dentro da vida amorosa, conforme eu já expliquei, principalmente com a carta do navio. É interessante porque o navio, para mim, ele fala. Você tem objetivo, porque o navio a gente traça uma linha de chegada, o local ao qual a gente quer chegar, se aproximar, ter ali a chegada. Então o navio, para mim, ele representa que o objetivo você já estabeleceu, só que ele é lento. É um caminho lento para esse objetivo. E aqui a carta três de espadas, ela fala muito que você precisa quebrar alguns medos para ter mais autonomia e controle sobre a sua vida. A carta da força, inclusive a carta da força, ela fala muito que você tem a capacidade de obter controle, de ter controle sobre a sua vida. Então, muitas vezes você fala que você quer ir com calma, porque você tem medo de que a situação saia do controle, mas aqui diz que você tem que perder um pouco esse medo, porque você tem capacidade de manter as coisas sob controle. É isso que essa combinação, no geral, traz para você. Porque esse medo faz com que você se torne uma pessoa muito lenta para conquistar as coisas que você quer dentro da vida amorosa. Até você que já se relaciona. Você tem que se libertar do seu medo com respeito às coisas que você atrasa, demora muito para fazer dentro da relação. Que você até tem a meta, até tem o objetivo, como o navio fala, mas tem o atraso. São metas que você, de propósito, quer atingir de um modo mais devagar. Só que esse devagar, muitas vezes, pode provocar dentro da relação coisas que não são muito positivas. Então, aqui já pede para você. Aqui diz que você tem que se tornar uma pessoa mais decidida dentro daquilo que você quer e dentro daquilo que você está como uma pessoa disposta a fazer as mudanças necessárias para ver a vida amorosa fluir com mais facilidade. É isso que eu sinto aqui para você dentro da leitura e é isso que eu mostrei aqui para você. Mas você vai ter que se libertar dos medos, dos temores que você tem, do medo e do temor que você tem com respeito à vida amorosa. Vamos a mais previsões para você? Vamos lá. Agora, previsões referentes à sua vida amorosa. Vamos lá. Mas amorosa referente a triângulo amoroso. É o que eu lembro a você. Jato, triângulo amoroso, o que tem para mim? É o seguinte, a pessoa amada gosta de você, até quer desabafar, quer resolver coisas com você. Com respeito à outra pessoa, ela não sente que ela tem que resolver algo com a outra pessoa. Ela sente que ela tem que desfrutar. Então, eu sinto que com a outra pessoa, ela tem uma energia que ela sente que ela pode desfrutar mais, explorar coisas novas e diferenciadas. Enquanto que com você, ela sente que tem algo a resolver. Quando eu falei lá na parte de casais que tem algo a desabafar, esta é até uma mensagem que vale até para quem não tem interesse em triângulo, mas tem interesse em previsão para casal. É por isso que eu falo que às vezes assistir a previsão do início ao fim vale a pena. Porque aqui, esse desabafar, muitas vezes, ele tem a ver com coisas que precisam ser resolvidas entre vocês. E essa pessoa não enxerga com a outra pessoa lá, com a terceira parte, que precisa tanto assim de resolver coisas quanto precisa com você. Então, nesse sentido, você pode ter a impressão de que às vezes a pessoa dará um pouco mais de prioridade para a outra pessoa, ou vai se sentir um pouco melhor com a outra pessoa, mas não é. É que tem alguma coisa aí entre vocês que você precisa perder o medo ou o receio de resolver com mais rapidez, para resolver, então, começar a viver melhor as coisas boas que vocês poderão viver. Ó, como conselho, carta dos enamorados, desperte mais o que há de bom entre vocês. Carta-pagem de paus, porque vocês têm muitas coisas, muitas alegrias para vocês viverem aí dentro dessa relação. É o que as cartas falam. Basta você dar espaço ao que há de bom, porque você tem um certo temor, e esse temor dificulta que você dê espaço a coisas boas dentro da relação. Estas são as previsões, agora está na hora do jato ir embora, e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita!